Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Aquele cantinho gostou Um canto reservado pra sentir o seu mar Que esse amor existe até o fim Cadê vocês? Tua calça só pra viajar no céu Chega tua boca, vem só pra mim Você é o sonho lindo do céu Você é o sonho lindo do céu Você é o seu sonho viajar no céu Você é o sonho lindo do céu Agora cadê na caju? Cadê na caju? Cadê na caju? Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Vem me amar Você é o sonho lindo do céu Eu sonhei, 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 eu sonhei. Amorou! Vocês pediram, não foi? A gente se obedece. Quando você é bom demais, fazer amor. Quando você é bom demais, fazer amor. Eu gosto. Gosto quando você toca o meu amor. Ai, eu fico legal. Quando você é bom demais, fazer amor. Só vocês que é nova. Quando você é bom demais, fazer amor. Quando você é bom demais, fazer amor. Gosto quando você toca o meu amor. Gosto quando você toca o meu amor. Ai, eu fico no lugar. Maracacho vai cantar comigo, eu quero ver. Me beijar minha boca, você me deixa louca Me beijar minha boca, você me deixa louca Mas amor contigo, que é isso? Nesse amor consigo, entre eu e você Me beijar minha boca, você me deixa louca Sem que acontecer, faz amor contigo Nesse amor consigo, entre eu e você E aí, bebê, só eu e você Vocês sabem, a gente obedece E lá é demais